E aí galera, beleza? Então, vamos aí para a nossa última aula, né? Finalizar o conteúdo, vamos falar de coloração em gráficos, agora para os vértices, né? Nas duas últimas aulas a gente falou sobre dois tipos de coloração em arestas, mas hoje a gente vai falar de coloração em vértices, tá? E aí sem mais delongas, vamos passar aqui para o slide. Então, aqui é a última parte, né? Finalmente, né? Mas depois a gente conversa sobre isso. Então, coloração própria, observe que a coloração aqui ela é igual, ela tem a mesma característica das arestas, tá? Que a gente falou na última. Só que agora a gente vai falar de vértices, tá bom? Então, observa aqui o desenho da professora que eu roubei, a apresentação dela. Mas então a coloração própria dos vértices, ela é muito parecida com a coloração própria das arestas, só que o que a gente vai pintar agora, o nosso mapeamento vai ser exatamente entre o vértice e um rótulo, né? Como a gente falou na última aula. Beleza! Então, como é que a gente formaliza isso? Então, observe que quando os vértices são adjacentes, eles recebem cores distintas, tá bom? Diferentes. Então, o que eu estou afirmando é que para toda arestica que eu tiver, esses caras têm que ter cores distintas, tá bom? Então, o gato está passando, será que vai cair? E, novamente, a coloração C, que a gente está chamando aqui das cores que a gente está colocando nos vértices, vai definir a partição dos vértices em conjuntos dependentes. Lembrando, primeira coisa, o que é que é um conjunto dependente? É um conjunto onde... Sai, gato! É um conjunto onde não existe aresta entre os vértices, tá? Então, por exemplo, deixa eu dar um grafo assim qualquer, e meu conjunto dependente vai ser os caras de verde aqui. Uma possibilidade seria esses dois caras, mas eu também poderia ser esse cara, e assim vai, tá bom? Observe que quando a gente olha só por um independente, ele não tem arestas entre eles. Então, isso é um pouco óbvio, mas é bom antes de comentar, porque quando a gente pinta os vértices com a colocação própria... Lá vai, gato! Quando a gente pinta as cores de maneira própria dos vértices, se a gente olhar só por um cara que tem a mesma cor, por essa definição aqui, e que a gente não pode ter vizinhos com a mesma cor, é óbvio que todo mundo não vai ter arestas entre eles, né? Por definição. Então, a gente diz que cada... É uma partição, né? Eu defini uma partição dos... De conjunto dependente. Lembrando que aqui é partição, partição é conjunto... É um conjunto de conjuntos do conjunto que eu tô querendo, que é no caso os vértices, onde são dois a dois disjuntos e a união são os vértices todos, ou seja, a coloração tem que cobrir todos os vértices, né? Então, beleza! E aí, às vezes, a gente vai chamar uma das coisas, a gente chama de classe de cor, tá? E aqui, novamente, ele é cá colorível. É... Tá bom? Então, um exemplozinho bem bestinha. Acho que esse gráfico a gente brincou no meu vídeo passado. Então, sei lá, tem esse cara aqui. E aí, eu quero pintar de maneira própria. Então, à medida que eu pintei esse vértice de azul, esses três aqui não podem ser azul, tá? Então, eu vou tentar pintar de verde esse. Esse outro cara não pode ser verde, porque a vizinha nem verde nem azul, mas esse aqui pode ser verde. Daí, eu vou aqui pro cara vermelho, porque esses três têm que ser distintos. Esse cara aqui não pode ser nem vermelho nem verde. Então, eu vou de laranja. Tá? Lembrando, aqui, a gente também vai ter um caso onde a gente vai estar preocupado com a quantidade mínima de cores, mas, no momento, a gente só tá querendo garantir que não tenha cores veres com as mesmas cores vizinhas. Tá bom? Esse aqui é um exemplo. Desculpa faltar, mas esse aqui, esse cara aqui, eu poderia colocar ele como azul, né? Certamente, eu diminuiria a quantidade de cores. Tá bom? Beleza! Então, como a gente vê nos ossos também, vamos colocar um probleminha. É legal que tem muita aplicação, certo? Mas eu vou botar só um bem, que a gente já tinha comentado na primeira aula de colocações. Então, o seguinte, quando a gente tá lá com um programa, tá executando no computador, como é que ele funciona, né? Ele tem lá o cara que faz as operações, que é o processador, e próximo de onde ele faz as operações, tem o que a gente chama de registrador, né? Que é a memória mais rápida, mas, consequentemente, é a memória mais cara. Então, é só bem pouquinho espaço pra ela. Então, são, então, sei lá, são poucos megas, né? No máximo, os grandes registradores. Mas, o que importa é que, então, esse cara quer manter próximo dos registradores, quando ele tá analisando um código, então ele sabe que ali perto tem algumas variáveis que estão sendo utilizadas. E aí, ele quer manter próximo do registrador aquelas variáveis, né? Porque, senão, eu não vou conseguir, eu vou ter que toda hora acessar a memória principal, e isso em nível de processador é muito lento, tá? E aí, esse exemplo que a gente já tinha falado, mas aí a gente usa o que a gente chama de grafo de intervalo. O que é que é grafo de intervalo? O grafo de intervalo é quando os vértices, eles representam intervalos, tá? Então, aqui eu começo no momento T1 e termino no momento T2. Então, esse vértice são intervalos contínuos, né? Eu não posso ter coisas assim. Isso já seria outro vértice, tá bom? Então, e como é que a gente mapeia as variáveis aqui? Então, pra cada variável, a gente vai ter um vértice e o momento que ela tá sendo usada, né? Vai ter um tempo associado nela. E, a partir disso, a gente construir um grafo, como a gente tá acostumado a ver. Por exemplo, esse cara aqui é a definição de intervalo, que esse cara é o mesmo equivalente a esses aqui. Por exemplo, se você pegar esse cara, o C aqui, ele é vizinho de E, de D e de B. E por quê? Porque o C, ele tem vizinho com B e D e vizinho com E aqui, tá bom? Então, eles são vizinhos quando ele tem sobreposição do intervalo. É, teve uns probleminhas no quiz que a gente colocou essa definição desse cara aqui. Tá, beleza. Então, aqui a gente vai ter a variável A, vai ter a variável B, então os tempos dela sendo utilizados. E aí, a pergunta é, como é que a gente mapeia as variáveis nos registradores? Então, vamos supor que eu tenha quantos registradores eu quiser, mas eu quero utilizar a menor quantidade de registradores. Então, por exemplo, e aí como é que a gente mapeia? Com cor, tá? Então, por exemplo, a coloração própria desse C, o que é que tá representando esse vizinho de E, de D e de B? Tá representando, então, olha, eu tô analisando esse cara aqui, né, vermelho aqui. Então, ele ser vizinho desse cara, isso quer dizer que eu tenho sobreposição de tempo que essa variável tá sendo usada. Então, por isso que eu tenho que fazer uma coloração própria, porque é, D e B não podem utilizar esse registrador vermelho, certo? Então, a gente poderia dizer assim, ó, então esse cara aqui vai ser azul, aqui o azul eu posso colocar no B, mas não posso colocar no D, certo? Aí aqui tem esse A, eu poderia até colocar ele aqui já de novo, o F não tá ligado com E, com B, então eu vou pintando meus caras da maneira que eu achar melhor. Então, ó, isso é um problema, tá, pessoal, pra quem é da computação e faz compiladores, você é um dos últimos assuntos, alguns professores abordam esse assunto, e é como é que você aloca nos registradores, tá bom? Entendem? E o pessoal usa um algoritmo dentro disso. Óbvio que a gente vai ver esse registro. Então, o que é que você tá fazendo aqui? Eu pintei todo mundo, então, o meu D, aqui, vai ser meu momento verde, o vermelho vai ser meu A, vai ser meu C e meu H, e o resto são azuis. Ah, o G é laranja, o resto é azuis, coincidentemente ficou todos na mesma linha aqui, mas isso não é necessário. Tá, mas o que é que tá acontecendo aqui? Então, nenhum registrador vai usar a mesma variável durante a execução desse programa. A gente precisaria de quantos registradores? Três, quatro cores. Nesse caso, quatro cores, mas a gente certamente conseguiria fazer com menos cores. Bastava, por exemplo, eu trocar a cor do verde com a do... trocar no sentido de pintar ou colocar o verde no G ou colocar o laranja no D. Bom, então, a gente teria menos registradores e teríamos uma alocação melhor. Beleza? Então, esse é um probleminha. Aí, existem outros, tá? Tipo, eu posso... essa mesma ideia eu posso fazer pra alocação de sala de aulas. Então, eu tenho que pensar o horário, então, você não pode ter sobreposição. Tem isso, também tem, às vezes, distribuição de antena de frequência nas antenas, papilhas celulares, então, você não pode ter duas antenas, teoricamente, assim, hoje em dia, no problema que é basicamente escrito, você não pode ter duas antenas transmitidas na minha frequência, que pode dar interferência e tal, então, você pode fazer também um probleminha com coloração, mas tem várias que vocês podem se aventurar procurando por aí, tá? Mas, então, a gente tá sempre interessado na coloração mínima, né? Porque, qual é a... por que mínima? Porque se a gente pegar a coloração máxima, seria quem? Eu posso dar uma culpa a cada vértice, e aí, acabou, tá? Ou seja, cada vértice for de uma cor, não tem graça nenhuma. Você não tá otimizando nada na sua situação. Beleza? E aí, novamente, no... em arestas, a gente tinha índice cromático, aqui é o número cromático, tá bom? Então, é importante ver essa diferença, mas a anotação é a mesma. Só que, lembrando que retirando a linhazinha, né? Então, que se diger, é o número cromático do grátis g. Isso quer dizer que eu consigo colorir com k cores nos vértices, de maneira própria. E aí, eu olho o mínimo deles. Tá bom? Esse problema, ele é um problema muito difícil, então, certamente, não existe algoritmos eficientes para resolver no momento. O problema dos registradores é um problema muito difícil, mas fica como curiosidade, tá? Então, alguns laços bastante priviais aqui, sei lá, um circuito, um círculo, desculpa, com comprimento ímpar. Certamente, a gente vai precisar de três cores, né? Se a gente fizer assim. Então, esse cara aqui, eu já decidiu o decô. No cara pá, eu consigo fazer somente duas cores. No gráfico completo, se eu olhar só aqui dentro, eu tenho aqui, como todo mundo é vizinho de todo mundo, então, eu tenho que ter que todos os vértices têm cor distinta, tá bom? E, novamente, observando aqui, a gente consegue ver, com esses exemplos, de fato, cada cor define um fúrgito dependente, né? Beleza? Ótimo. Então, pra gente falar agora de limitantes inferiores e superiores, né? A gente vai entrar em limitantes inferiores, a aula hoje vai ser um pouco mais rápida, porque, se vocês observarem, a gente meio que já está trabalhando com conceitos parecidos do vídeo passado, tá bom? Mas, beleza. Então, a gente tem dois termos aqui, que eu não sei se eu já usei exatamente eles. Então, que é exatamente esse alfa e esse ômega, tá? Então, eles têm esse limitante, eu vou falar por quê. Porque o ômega, ele é o tamanho da maior clique em G. E o que é que é uma clique? A gente já viu isso lá atrás, em quiz e tudo mais. Uma clique é o maior sub... Desculpa. Uma clique é um sub-grafo de G, que é um grafo completo. Então, o que ele está dizendo aí é o seguinte. Imagina que eu tenho esse cara aqui e eu tenho o resto do grafo. Aqui é a mão. Então, observa o seguinte. Observa que a gente vai ter várias cliques. A gente vai ter esse cara aqui com uma clique. Esse cara aqui com uma clique. E esse cara aqui com uma clique. Tá? São três cliques. Então, o que ele está dizendo aqui é o tamanho da maior. E por quê? Porque certamente esse cara aqui a gente não consegue colorir com... A gente não consegue colorir menos do que quando é diverso dele. Porque ele é vizinho a todo mundo, por definição da clique, né? Então, aqui, certamente eu vou ter que usar quatro cores. E aí, por que a maior? Só porque é onde você está dizendo que eu vou precisar poupar. Aí, eu já sei. Laranja aqui. Eu posso botar laranja aqui. Laranja aqui. Laranja aqui. Aí, eu posso botar azul escuro aqui. Azul escuro aqui. E eu posso colocar vermelho aqui. Certo? Então, a gente tem esse cara exatamente com quatro cores, que é o tamanho da maior clique. Por outro lado, então, a gente tem esse outro limitante aqui, que é o tamanho do maior conjunto dependente. O que é que ele está dizendo? O que é que significa o tamanho do maior conjunto dependente, né? Já lembrando. Significa o maior conjunto onde não tem ninguém que é vizinho entre si. Então, vamos ver se eu consigo pegar, tipo, sei lá, azul escuro. Tá. Então, desse cara aqui, opa, desse subgrato aqui, eu só consigo pegar um, porque tudo não deve vizinho em todo mundo. Desse outro cara aqui, é um ciclo, ó, desses outros aqui é a mesma coisa, né? Eu só consigo pegar um deles. Então, eu vou pegar esse e esse, e esse, tá? E esse daqui. Tá? Então, o nosso corpo independente aqui também é um quatro. Então, se eu tenho quatro, então eu sei, vamos supondo que é o maior, eu acho que é o maior sim. Um, dois, três, três, é, o maior sim. Então, o meu alfa de g aqui vai ser igual a quatro. E aí, o que é que a coloração vai te dar? Vai te dar conjunto de conjunto dependente, né? Então, se ele é o maior, quando eu coloco n dividido pelo número de classes, certo? Se a classe aqui vai, ou, peraí, o tamanho da classe, desculpa, não é o número de classe, né? É o tamanho da classe. Então, se eu tenho o tamanho das classes de cores, eu vou ter exatamente o meu número cromático. Só que, nem essas classes nem sempre são do mesmo tamanho. Então, se eu coloco, eu pego a maior, então eu sei que esse cara é menor ou igual a do que o alfa de g, então, certamente, colocando a maior aqui embaixo é a que vai separar. Vai me dar um limitante inferior para a quantidade de possíveis conjuntos dependentes que eu posso ter, né? Como a gente sabe que a partição de conjuntos dependentes gera as cores, né? Então, a gente sabe que isso é um limitante inferior. Tá bom? Então, a gente usa esses dois limitantes inferiores bastante direto. Que já são problemas bastante difíceis de se resolver, né? Achar a clique máxima e achar o conjunto dependente máxima são problemas complicados. Beleza, então, tem um exercício que eu deixo aqui para vocês, que é bem legal, que tem a ver com aquele gráfico que a gente estava mexendo. O que ele está dizendo é que todo gráfico de intervalo, isso, na verdade, não é um limite inferior, é uma igualdade. Esse g é um gráfico de intervalo. Então, lembrando que aqui é um gráfico de intervalo, aquelas coisinhas assim. E a primeira observação que você pode ter é que o gráfico de intervalo ele meio que não gera ciclos, né? Então, isso já é uma possibilidade de se explorar. Então, por que não gera ciclos? Porque quando ele faz isso, na verdade, ele liga mó galera, né? Então, aqui são cliques, são cliques. Então, a ideia é que você prove isso aqui, como é o exercício. E aí, como se não conseguir... Isso aqui tem no livro do Douglas West, tá? Essa prova, uma provazinha simples. Mas, tentem provar, se não conseguir, coloquem no fórum, vamos discutir um pouco, tá? Beleza, e para limite superior, a gente vai dar 3. Só apresentei 2 por aí, por enquanto. Que eu vou dar a prova desses dois caras. Depois, eu apresento um terceiro. Tá, esse aqui pode parecer uma equação bem esquisita, mas é bastante trivial, como se a chegasse nela. Tá, então vamos provar primeiramente esse cara. E a prova, imagina que esse x1 até xk é a coloração mínima, né? Ou seja, eu estou dizendo que o meu número cromático é igual a k. E aí, o que é que está acontecendo? Se você pegar cada classe dessa, x1, x2 até xk, o que é que acontece? A gente tem que ter certeza que sempre vai existir uma aresta entre qualquer dois pares de classe desse. Certo? É isso que ele está falando nesse ponto aqui. Por quê? Porque se não existisse nenhuma aresta, então x1 união com x2 seria um conjunto independente. Então, esse cara, eu poderia diminuir a quantidade de cores. Só pegando todo mundo de x1 e pintando de x2. Então, certamente eu tenho que ter um entre esses dois, um entre esses dois, e assim por diante. Aí, você tem um limite. Com isso, se você pensar que cada classe dessa é um vértice, então você vai ter um gráfico completo. Então, qual é a quantidade de arestas que eu tenho aqui? Se cada um só tem uma aresta, k escolhe dois. Só que ter uma, eu posso ter duas, posso ter três, posso ter quatro, posso ter várias, né? Então, por isso que eu estou dizendo que a quantidade de arestas desse gráfico é menor ou igual a isso. E aí, por definição de binomial, a gente tem esse valor. Então, a gente tem, opa, aqui ficou errado. Aqui é k² menos k menos 2e. Certo? Vou tentar tudo aqui. E aí, acabou, né? Só você. Só para deixar a política aqui. Menos k menos 2e. Tá? Então, você tira o farrombásquerazinho, e aí você pega o valor superior, né? Porque ele leva mais. Então, fácil, né? Mas a ideia é exatamente essa, de você sempre ter, pelo menos, uma aresta entre as classes de cores. Porque senão você poderia sempre diminuir. A verdade de novo. Beleza. Então, espero que tenham entendido. Essa provinha não deveria ser difícil, né? Mas qualquer dúvida, coloca lá no número. Beleza. Então, agora, outro limitante superior é o grau máximo, né? Então, para provar isso aqui, a gente vai dar duas ideias. A primeira vai ser uma prova por indução em N, tá? No número de vértices, então, a gente vai supor que é o grau máximo, a gente vai provar que é no máximo o grau máximo mais 1. Depois a gente consegue tirar esse mais 1, né? A gente vai lutar para falar sobre isso. Mas, então, como é que a gente faz isso? Então, a melhor coisa que você faz, é... Pega um vértice x qualquer e arranca ele do grafo. Então, você vai ter o seu grafo g menos x aqui. E aí, você usa a hipótese de indução. Quando você usa a hipótese de indução... Eita, que... Esse... G' aqui, deveria ser H, tá? E H. Então, aqui é H. Beleza? Aqui é H. Então, o que é que acontece? Agora, a gente vai ter o seguinte. Certamente, esse cara... Eu posso usar a hipótese de indução aqui dentro, porque eu sei que a... Desculpa. Eu posso usar a hipótese de indução aqui dentro, porque eu diminuo o quanto é de vértice. Então, eu sei que esse cara aqui é menor ou igual do que o grau máximo dentro dele. E eu sei que o grau máximo em G é pelo menos o tamanho do grau máximo em H. Porque, certamente, se esse cara se ligava a X, o grau máximo, então eu diminui um pouco. E se ele era o X, eu também arranquei ele. Mas se ele não se ligava, ele continua igual. Tá bom? Então, por isso que é o menor ou igual. Daí, a gente tem dois casos para analisar. Tá? Então, como a gente sabe que K é menor ou igual do que isso, A gente tem que analisar o caso em que ele é menor e o caso em que ele é igual. O caso em que ele é menor é fácil, né? Porque isso significa que sobrou uma cor. Tá? Ou seja, o X, a quantidade de cores, é estritamente menor do que isso aqui. E a gente quer mostrar que é menor ou igual. Então, tá sobrando uma cor para X. Então, se eu adicionar uma cor, eu vou ter um cara com essa quantidade de cores colorível. E eu sei que qualquer quantidade, uma coloração própria, eu sei que são limitantes superiores para o número cromático. Então, essa parte aqui acaba. Por outro lado, se eu tenho um cara com o grau igual, o que é que acontece? Acontece, só passar esse 1 para cá, do outro lado. Então, eu vou ter que o grau de X é igual a... O grau máximo de X é igual a K menos 1. E o que é que eu vou ter aqui? Se você voltar aqui para o nosso carinha. Isso implica, se o grau máximo é igual a K menos 1, então, quer dizer que o meu grau de X é estritamente menor que K. Pode ser K menos 2, K menos 3, enfim, pode ser K menos 1. Mas, voltando aqui para o nosso desenho, o que a gente tinha antes. Então, o que é que acontece? Eu tenho X1 até XK cores aqui. Só que eu preciso ter o seguinte. O grau desse cara é estritamente menor que K. Então, se ele for se ligando a cada uma dessas, Vamos botar uma outra aqui. X3. Então, se ele se liga a cada uma dessas, vai faltar um para ele se ligar. Então, ele não vai existir essa... Por exemplo, se ele não existir essa... Se ele não se ligar com o X3, então, isso quer dizer que ele pode receber a cor de X3. Então, ele recebe a cor dessa classe de coloração. Gente, isso sempre vai acontecer, porque a gente está dizendo que o grau dele é menor, estritamente menor, do que K. Então, ele vai sempre se ligar, no pior, assim, no caso mais justo, ele vai se ligar a cada uma das classes, mas vai faltar pelo menos uma. E aí, você pode escolher a cor que você quiser. Quando a gente diz que existe uma classifico que não conecta X, pode ser mais de uma, certo? Então, você escolhe a que você quiser. Tem um outro esquema para provar isso, que é bastante simples, que é um algoritmozinho, mas ele tem uma construção que é interessante. Então, imagina que eu tenho aqui meus vértices. O que acontece é o seguinte, ele vai olhar para esse cara, ele vai olhar para o v1 e vai dizer... Vamos supor que a gente tenha um bocado de caras aqui, um belezinho, vamos pegar esse cara e vamos para cá. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai chegar aqui e vai dizer... V1, se liga a uma galera que ninguém foi colorido ainda. Então, vou colorir V1 de vermelho. Aí, ele vai chegar agora em V2. V2, ele vai olhar... Espera aí, eu já me liguei com o V1, ele vai olhar para trás, né? Ele vai ver V1 vermelho no posse. Então, eu vou colocar... Vou ver que vermelho é com 1. Eu vou colocar azul. E eu vou dizer que o azul é com 2. Quando eu chegar... Deixa eu fazer isso aí. Vou ver que esse cara se liga a esse. Então, quando eu chegar aqui no V3, eu vou olhar... Opa, eu não me ligo a V1 e a menor cor disponível. Então, coloco a compra. Aí, vai chegar no V3 e vai olhar... Opa, V1 é disponível? Não. V2 é disponível? Não. Então, eu vou ter que usar outra compra. E assim por diante. Por que que isso? Isso é óbvio que vai funcionar com essa quantidade de cores. Por quê? Porque se você olhar, qualquer um desses vértices, ele vai ter no máximo saturado o grau máximo dele. Então, qualquer... Se você olhar o caso do grau máximo, ele vai olhar para os caras... No pior de todos os casos, ele vai ter o grau máximo. Todo mundo colorido diferente. Mas o mais um permite que você coloque mais uma coisa. Tá bom? Então, esse é um algoritmo guloso. Isso não é uma prova. Esse é um algoritmo sim. Eu terei que provar, mas a ideia é muito simples. Tá bom? Beleza. E aí, tem um outro limitante superior aqui, que é o que a gente chama de teorema de Brutts. Tá? E aí, esse também é como eu falei para vocês. É mais um dos teoremas que eu passei a referência para vocês estudarem e explicarem por detalhe. Tá bom? Tem várias provas. Eu coloquei duas provas que vocês escolherem. Uma usa uma ideia mais algoritmo e a outra usa mais uma ideia combinatória matemática mesmo. Tá bom? Então, fica como exercício entender a prova desse cara. E observe o seguinte. O que ele está dizendo é que a gente consegue tirar o mais um se ele não é um grafo completo nem um ciclo ímpar. E por que isso? Se a gente observar um grafo completo, o que ele está dizendo é que aquele mais um só acontece por causa desses caras aqui. Vou pegar aqui. K5. Tá? E qual é o grau? O grau de qualquer um dos versos vai ser o grau. O grau máximo vai ser exatamente 4. Só que, como a gente já viu, todo mundo se liga a todo mundo. Então, todo mundo tem que ter cores diferentes. Como ele tem 5 vértices, então a gente vai ter que ter 5 cores aqui. Certo? Vou pegar cinza. E o perdão. Claro. Beleza. Então, esse aqui é um exemplo claro que não funciona assim. Se a gente pegar o C7, para não ficar pegando sempre os mesmos no cara, mas é a ideia mesmo. Como a gente já viu, qual é a cor desses vértices? A gente vai pulando aqui de 1 em 1. E aí, a gente vai observar que o grau de um ciclo é 2. O grau máximo. O grau de 2 dos vértices é 2. Só que aqui, opa, aqui está errado. Porque esse aqui não deveria existir. A gente está falando do C7, né? Então, o C7, desculpa. Então, quando a gente fez o C7, esse cara aqui não pode ter essa mesma cor. Bom? Beleza. Então, ele está dizendo que basicamente são esses dois caras que levam para o grau máximo mais 1. Aliás, a prova também não é uma prova muito longa, é uma prova simples. Tá. E aí, agora, o que eu queria falar para vocês é falar de dois resultados que eu acho bastante interessantes e curiosos. E um deles pode ser usado como referência para o projeto de vocês, que vocês têm que fazer agora nessa última etapa. Então, o primeiro, mais clássico, é o Teorema das Quatro Cores. O que ele está falando. Ele afirma que um grafo planar possui uma coloração com até qualquer grafo planar. Com até quatro cores. Coloração própria, né? Por isso que é o Teorema das Quatro Cores. Em outras palavras, o que é que isso é legal. Qualquer mapa que você pega, você consegue pintar com quatro cores. Sem deixar territórios vizinhos com a mesma cor. Então, essa figura eu peguei da apresentação da professora Celina Figueiredo, que é da Copia PRJ. Professora senhora da área, muito interessante. Muito gente boa também. Então, a gente, por exemplo, tem o mapa do Brasil. Como é que a gente poderia fazer? Então, cada estado, que está aqui entre os estados. Então, cada estado recebe um vértice, incluindo o Distrito Federal. E aí, você vai dizer que esse cara é vizinho a esse. Por quê? Porque eles são vizinhos do mapa, né? Então, esse cara vai se ligar a esse, esse cara vai se ligar a esse, vai se ligar a esse, esse vai se ligar a esse, e assim por diante. Vai ficar um grafo dessa forma. E esse grafo é planar, né? Porque você não pode ver que tem um cara por cima do outro. Seria muito esquisito, né? Se não fosse planar. Mas o fato é que esse cara, agora imagina que você quer saber o número cromático, né? Com esse resultado do teorema de quatro cores, então você vai ter esse grafo e você vai conseguir pintar. Pintar, pelo teorema, ele garante que você consegue pintar com quatro cores. Os vértices e tal, que você não vai ter dois adjacentes da mesma cor. E aí, é só você determinar. Então, quando está o exemplo aí, apresentando. E agora, é só você pintar o território com a mesma cor. Certo? E aí, vocês podem observar que eu consigo pintar qualquer mapa com quatro cores. Basta pegar um em casa ou sair pela internet caçando mapas. Você vai ver que todos estão, em geral, com quatro cores. Tá bom? A prova é do Apple e do Hacking, tá? De 1977. E por que esse teorema tem uma característica interessante? Ele é a prova usa computador, tá? A gente não tem uma prova estritamente manual. Porque a prova inicial, a gente tinha 1476 configurações redutivas. Ou seja, você conseguia modelar qualquer grafo planar para uma configuração dessa forma. E aí, os algoritmos já tinham testado, já estavam corretas essas 1476 configurações. E nessa época, a gente tinha um algoritmo que coloria um grafo planar com quatro cores em tempo polinomial mais n elevado a quarto. Os resolvidores do teorema são esses. Depois teve outra prova, que foi do Roberto Sanders, Seymour e Thomas, em 1997. Que também é com computador, só que eles reduziram de 1476 para 633. O conjunto inevitável de 633 configurações redutivas. Então, se fazer isso na mão, imagina a dificuldade. E eles melhoraram o algoritmo também para n ao quadrado. Beleza? Então, esse é o teorema das quatro cores. Ele é muito famoso. A gente não vai apresentar a prova. Também não vai passar a vocês a prova com o projeto. Porque, assim, é um pouco mais complicado. Mas tem um outro teorema, que é o do Erdos-Stone, que ele está relacionado com problemas extremais. Então, lembrando que o resultado de Mantel falava, afirma, que a quantidade de arestas máxima que um grafo pode ter, que não tem K3, essa quantidade, a gente saber que é um grafo de partido, completo, balanceado. Tá bom? Aí tinha uma outra prova, que era do Turan, que é essa que eu me passei como exercício, pra vocês. Que, em vez de um K3, ele generaliza, que em vez de olhar para o K3, eu posso fazer essa mesma estrutura. Só que eu quero evitar um KR mais 1, então, bastava eu fazer X1, X2, até XR, menos 1, e XR aqui. E colocar, seria um R partido completo. Tá? Então, esses dois caras, eles são os caras que extremam a quantidade de arestas em grafos. Sem o grafo completo, de qualquer tamanho que eu quiser, ou sem o K3, que é um grafo completo, tamanho 3. Beleza? E aí, o Erdos e o Stone, que esse é um resultado que dá pra vocês estudarem no projeto, eles generalizaram isso pra qualquer grafo. Então, tem uma anotação aqui, desse Ozinho, de 1, que significa uma função que vai pra 0, quando o N vai ter infinito. Então, isso aqui é um resultado assintótico. É o que significa assintótico quando o N é muito grande, basicamente. Então, se vocês observarem, o que é que ele tá fazendo aqui? Olha o número cromático aparecendo aqui. E por quê, né? Por que o que ele tá querendo dizer, por que eu escrevi dessas formas, é exatamente porque qual o número cromático do K3? É 3, menos 1, 2. Do KR mais 1, o número cromático, é R mais 1, menos 1, R. Então, o que ele tá dizendo é que, beleza, eu sei qual é o... Aqui deveria ser H maiúsculo, tá? Então, eu sei qual é o número cromático de H, e aí o que é que o baixo é fazer pra estimar esse cara, é pegar um cara com um pedaço menor, e ligar todo mundo. Quem define a quantidade de classes dessas, é exatamente o número cromático de H. E aí você pode observar isso, porque você não consegue encaixar esse seu grafo H dentro desse... O grafo H não entra aqui dentro, porque ele precisaria de mais um pedaço pra poder se encaixar de bichinho. Tá? Isso aqui é um resultado um pouco mais técnico, mas é bastante interessante. E fica a sugestão que se alguém quiser fazer ele como projeto, tá bom? Então, eu tô deixando... Isso aqui significa acentótico, isso aqui também deveria ser acentótico, por causa que tem a questão de divisibilidade aqui. A gente tá meio que ignorando isso, porque isso aqui já é os finalmentes. Tá? Então, façam os exercícios. Não deixem de fazer exercício. Todos os livros que eu passei tem capítulos sobre esse assunto de número cromático. É um problema bastante estudado. Tá? E aí, nós não temos mais próximo vídeo, porque finalmente acabou a quantidade de vídeos, né? De assunto. A gente já passou pelos 22 assuntos. Então, eu queria agradecer quem chegou até o fim, que ainda temos aí na disciplina da UFBA, ainda tem mais duas semanas e meia, quase três. A gente tira dúvida, ainda tem as listas, tem os exercícios. Mas quem veio assistir aqui na UFBA e tal, quiser o material, podem entrar em contato que a gente passa. Tá bom? É a primeira vez que a gente faz um conteúdo online, né? Então, certamente tiveram vários problemas durante... No começo, vocês veem que a construção foi melhorando aos poucos. E teve algumas aulas que eu dei uns exemplos errados, eu deixei uns errados lá nas descrições, né? E também tem uma série de coisas que a gente vai aprendendo. Mas o que é legal é que deu certo pra todo mundo chegar até o fim. Beleza? Então, qualquer coisa, vocês sabem que o meu e-mail tá no começo. Só voltar aqui pros slides pra todo mundo saber. Então, o meu e-mail tá aqui. Quem a gente quiser entrar em contato, é só mandar e-mail. Tá bom? Valeu, pessoal. Tem muito mais assuntos que a gente pode abordar. Ter os gráficos e o combinatório é uma área gigantesca. Tá bom? Mas, por hoje é só. Por enquanto é só. Espero que todos estejam bem. A pandemia deixa a gente com a cabeça um pouco ruim. Mas, se cuidem. Usem máscara. Se inscrevam no canal. E se desistam com gráficos. Valeu, pessoal. Tchau.